No som, com muito mais música e no esporte, com o Scrat do Rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Boa tarde, agora são duas horas mais dois minutos. Estamos iniciando o programa Alô Comunidade. Nesse sábado, dia, hoje é dia quinze, né? Quinze de setembro. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Tabajara AM para mais uma edição do programa Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira, fico com você até as quinze horas. Hoje no programa estamos com a colaboração de Fábio Moza, Beto Palhano e Marcos Veloso. Boa tarde, rapaziada. Boa tarde, meu companheiro Dalmo. Boa tarde a Palhano. Boa tarde ao ilustre Carmelo. Boa tarde a Fábio Moza e aos ouvintes do programa Alô Comunidade. Quero mandar um abraço para o nosso ouvinte José Mário e Matheus, que estão na padaria, na Panificador Ideal, nos assistindo neste momento. Quando são quatorze horas e três minutos pela digital, do relógio digital da Rádio Tabajara. Boa tarde. Instigar o pensamento, formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, atender as reais necessidades de uma determinada comunidade. Esses são alguns dos objetivos das rádios comunitárias, emissoras que nem sempre são compreendidas em seu papel e, na maior parte das vezes, são perseguidas justamente por trazerem sua essência uma crítica ao modelo de mídia dominante. Daqui a pouco vamos conversar sobre rádio comunitária com o professor Carmelo Reinaldo, da Universidade Federal da Paraíba. Boa tarde, companheiro Beto Palhano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, em especial aos ouvintes do programa Alô Comunidade. Mandar um alô aqui já de primeira para a minha amiga Ivana. Ivana está nos escutando agora, neste momento, lá no alto do Matheus. Ivana é mãe do menininho Natan e esposa do meu amigo Pablo. E eu estou mandando a aula, ela está nos escutando agora. E já para mandar notícias, eu vou mandar uma noticiazinha aqui rápida do Ministério das Comunicações. Novas rádios comunitárias vão chegar a 50 cidades brasileiras. mais 50 municípios de todo o Brasil vão receber pela primeira vez autorização para implantar uma rádio comunitária. O Ministério das Comunicações publicou, nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União, o aviso de habilitação para a inscrição das entidades interessadas em executar o serviço nessas cidades contempladas. O prazo de inscrição é de 60 dias. Os municípios incluídos neste novo aviso estão distribuídos por diferentes regiões do país. São 25 cidades do Nordeste, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E 15 municípios de Goiás, no Centro-Oeste, e outras 10 na região Norte, Tocantins e Rondônia. Para participar da seleção, as entidades deverão se inscrever via postal ou na Delegacia Regional do Ministério das Comunicações em Minas Gerais, que será responsável por toda a tramitação dos processos. O Corregedor-Geral de Rádio Difusão Comunitária do Minicom, João Paulo de Andrade, chama a atenção dos concorrentes para o cuidado com a documentação a ser apresentada. Ele explica que muitas entidades deixam de encaminhar todos os documentos exigidos no aviso de habilitação ou contém falhas, o que resulta na classificação dos interessados. Este é o décimo aviso de habilitação que o Ministério lança este ano para autorizar novas rádios comunitárias. A publicação faz parte do cronograma estabelecido pelo Plano Nacional de Outorgas de Rádio Difusão Comunitária 2012-2013. A meta é contemplar, num primeiro momento, municípios que não têm nenhuma emissora funcionando. O objetivo é levar o serviço a todo o Brasil até o fim de 2013, com pelo menos uma rádio comunitária operando em cada cidade. 14 horas e 6 minutos, recebemos aqui dois CDs do professor Carmelo Reinaldo do projeto Raízes da Alma. O CD Vó Meira e seus netinhos, CD de Ciranda, Coco de Roda, e também o CD Penha Cirandeira, a Ciranda Raio de Sol. É o projeto Raízes da Alma. A gente está aqui recebendo esse presente, o programa Alô Comunidade. Estamos oferecendo o conjunto de CDs aos ouvintes que nos ligarem para o 3214-7796 ou 3214-7797. Aqui vem uma notícia do blog lá de Mari, da cidade de Mari. Vereador disse que a rádio comunitária de Mari foi vendida. O vereador Edivaldo, do assentamento, fez fortes críticas à emissora comunitária de Mari, à rádio comunitária Araçá FM, durante um comício político lá. Edivaldo Martins, o nome do vereador, chegou a dizer que a rádio não é comunitária, mas é uma emissora vendida e que ele prova com documentos que a rádio comunitária foi vendida. Agora não diz a quem, quem foi o comprador da emissora. E quanto, né? E quanto foi a transação. A denúncia do vereador contra a rádio comunitária Araçá foi gravada, inclusive está no vídeo na internet, no blog Mari Fuxico. O vereador fez essa denúncia para mais de duas mil pessoas em comício. Esse vereador Edivaldo, do assentamento, eu conheço, é um companheiro lá de Mari, ele é um líder dos Sem Terras, candidato a vereador para a reeleição, e ele bate de frente constantemente com a direção da rádio comunitária Araçá, uma rádio que eu tive o prazer de ajudar a fundação dessa rádio lá em Mari. E eu acho que isso é um fato muito grave, porque, pelo que eu sei, a rádio comunitária de Mari é uma rádio comunitária como outra qualquer, com seus defeitos, com suas virtudes, tá certo? Mas dizer que a direção da rádio se vendeu, eu acho que é ir longe demais. Se o vereador tem prova do que diz, que ele apresenta as provas, tá certo? E a gente aqui abre também o espaço para a direção da rádio se defender, tá certo? Também deve vir a pública direção para dar as explicações. A rádio só tem um probleminha que eu acho que sempre eu coloco essa questão, que é a longa duração do mandato do presidente, tá? Mais de 12 anos que ele está, que ele toma conta da rádio, né? O objetivo é refletir uma proposta das pessoas comunitárias, que se perpetua no poder em sindicatos, né, Dalmo, em associações, em instituições, isso cheira a patrimonialismo, acho que o cara já está querendo ser dono da instituição, tá certo? Compare aqui, por exemplo, João Pessoa, Dalmo, com o sindicato do jornalista da Paraíba, né, que já é quase propriedade do presidente perpétuo lá e sua família. Lá em Marimê mesmo eu conheço um cidadão que ele é presidente do sindicato dos trabalhadores rurais e ele tem mais tempo de mandato do que Fidel Castro, né? Eu acho que ele já nasceu dentro do sindicato, né, político também, é vereador, tá certo? A rotatividade nas direções das instituições, eu acho que isso deve constar no código de ética de cada uma dessas emissoras comunitárias para evitar essa questão do cara se perpetuar no poder. Olha, Fábio, falar nisso é bom alertar as rádios comunitárias que estão recebendo concessão. É o caso da Mituaçu FM que nós estamos apoiando, ajudando o pessoal lá de Mituaçu a colocar no ar. É importante que a comunidade se apodere da rádio, crie um conselho comunitário efetivo, um conselho comunitário que seja participativo e não apenas figurativo, para que a rádio não fique na mão de uma ou duas pessoas, que me parece que é o caso da maioria das FM comunitárias aqui na Paraguá, acho que no Brasil inteiro é assim, então é bom que as comunidades revejam a importância de ter uma rádio comunitária e que ela seja efetivamente controlada pelo conselho comunitário que é composto de várias entidades que atuam naquela comunidade ou pelo menos de várias pessoas que não fiquem na mão de um presidente, na mão de um diretor apenas. Eu tenho a notícia aqui também, Fábio, que o que lhe interessa é que é o Prêmio Nacional de Literatura, está escrevendo até o próximo dia 15, às 30, para quem espera uma oportunidade de publicar seus textos em uma grande editora e alcançar a repercussão nacional por conta sexual, eis que o momento tão almejado chegou, sobretudo para aqueles escritores que estão com livros inércitos nas categorias de conto e poesia. Trata-se do Prêmio Sesc de Literatura, versão 2012-2013, que vem sendo promovido em todas as regiões brasileiras pelo Serviço Social do Comércio, em parceria com a editora Record, e que tem prazo de inscrição para ser encerrado no próximo dia 30. Aqui, as pessoas interessadas devem procurar o Sesc Centro, em João Pessoa, que fica localizado ali na Rua Desembargador Sopo Maior, 281, ou também com mais informações sobre esse prêmio e a inscrição para ele, no 328-3208-3158. 3208-3158 é o telefone do Sesc Centro, e você pode estar se inscrevendo para esse prêmio de literatura aberto, que vai encerrar as inscrições no próximo dia 30, ou também pelo link da página do Sesc, www.sesc.com.br você pode estar escrevendo a sua obra inédita aí no campo da literatura, acho que é uma boa oportunidade para os escritores. Pelo digital da Tabajara, 14 horas e 12 minutos, conosco retransmitindo o programa Alô Comunidade, as rádios comunitárias Diversidade do Jardim Veneza, aqui em João Pessoa, Rádio Acauã de Aparecida, conosco também a Rádio Comunitária Rainha, da cidade de Itabaiana, no Agreste, Rádio Mituaçu do Conde, que nos ouve daqui a pouco, Beto Palhano vai dar o seu alô para a comunidade do Mituaçu, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, aqui pertinho, que a gente tem uma notícia da rádio, essa verdadeira rádio comunitária, também conosco, Rádio Independente do Timbó, e Rádio Comunitária Araçá de Mari, e essa edição de hoje, já vai estar, depois de 15 horas, vai estar no ar, nos blogs de Direto do Sanhamá, e Novos Rumos Jornalistas em Movimento, além de outros sites e blogs na grande rede, levando esse programa para o mundo todo. E aqui tem uma notícia da rádio comunitária Voz Popular, que fica aqui ao lado da Rádio Tabajara, na comunidade São Rafael. Projeto Copa Solidária, na comunidade São Rafael. O projeto Copa Solidária, já começou suas atividades, atuando com mais de 35 adolescentes e jovens, entre 16 e 24 anos. O projeto tem perspectiva de capacitar esses jovens para um mercado de trabalho, visando a Copa do Mundo de 2004, aqui no Brasil. O projeto conta também com a cooperação da Aliança Francesa, na cidade de João Pessoa, que vai oferecer cursos de francês aos participantes. As duas primeiras turmas começaram em agosto. O projeto se mostra muito forte e vem conseguindo apoio de instituições de renome em nosso estado, como o Atacadão dos Eletros, a TV Cabo Branco, que também está apoiando o projeto, e outras instituições, onde os jovens também farão cursos na área profissionalizante, na ONG Amazona, que contribuirá com as formações temáticas da Fundação Solidarité, uma instituição da França. Beto Palhano. Estamos precisamente às 14 horas e 14 minutos na rádio Tala Jara M. Mandar um alô aqui para o seu Arlindo. O seu Arlindo está nos escutando lá em Mituassu. Nesse exato momento, ele está nos escutando lá e nós vamos confirmar isso depois. Shirley e Renata são pessoas que estão nos escutando também. Seu Geraldo, Ninho e Penha. Seu Geraldo é Geraldo Refeições. É com muita honra que eu estou aqui na presença do professor Carmelo Reinaldo, que foi o primeiro professor que me deu uma nota vermelha. Quando eu escrevi uma matéria, ele botou o vermelho, de baixo, de cinco para baixo. Foi o primeiro prazer maior do mundo que eu tive de receber aquela nota vermelha naquela época. É um prazer estar aqui com o nosso companheiro, o professor Carmelo Reinaldo, que participa da luta de rádios livres, de um modo geral, e professor emérito da UFPB. É uma grande honra. Viu, professor Carmelo Reinaldo? Tem um encontro de rua que acaba amanhã. O 11º Encontro Nacional da Rede Brasileira de Teatro de Rua. Está acontecendo em João Pessoa até domingo. Ontem, a programação incluía um cortejo dos participantes saindo do Centro Histórico para o Ponto de Sem Réis para apresentações de artistas dos estados representados. O evento tem como objetivo principal promover e debater as diretrizes que devem ser adotadas pelo Movimento do Teatro de Rua. O encontro é organizado pelo Grupo de Teatro Quem Tem Boca é Pragritar de João Pessoa com o apoio da Funesc, Funjope, Funarte, Sebrae e do Fórum de Teatro de João Pessoa. O galpão da Usina de Arte do Centro Histórico vizinho ao Hotel Globo é o local onde estão acontecendo os debates. Amanhã, último dia do evento, Almir Adá, diretor do Grupo de Teatro Tá na Rua do Rio de Janeiro apresenta uma palestra às oito horas no galpão da Usina de Arte. O Tá na Rua é um dos pioneiros do segmento no Brasil. O Encontro Nacional da Rede Brasileira de Teatro de Rua será encerrado na Feirinha de Tambaú com leitura da carta de João Pessoa. Uma carta... A carta é um documento elaborado no evento onde constam as diretrizes surgidas nas discussões e apontadas entre os artistas e articuladores culturais. Também será encenado o espetáculo Os Ciganos, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rede Brasileira de Teatro de Rua é formada por movimentos de teatro de todo o Brasil e artistas independentes. Beleza, agora são duas horas e dezessete minutos Cabedelo, meu cumpadre Wellington Costa radialista, jornalista, blogueiro lá de Cabedelo meu cumpadre Wellington Costa Quem é mais de Cabedelo que está nos ouvindo, capalhando? Tem a companheira Ivana que está nos escutando agora Viseuda também está nos escutando. Agora a gente vai tocar Vomera e seus netinhos tocando o coco de roda em Cabedelo tem coco dentro de música popular paraibana de qualidade. Cabedelo tem coco em Cabedelo tem coco quem dança coco de roda dança com muito prazer quem dança coco de roda dança com muito prazer em Cabedelo tem coco em���ana ai quem dança coco de roda que dança coco de roda dança com muito prazer Em cabezelo tem coco, em tambaú tem dendê Ai quem dança coco de roda, dança com muito prazer Ai quem dança coco de roda, dança com muito prazer Corpo de roda do seu Zucca Paraíba do Nordeste, em uma pessoa, nunca vi coisa boa caminha Seu Zucca não compra mais cavalo, porque tem caminhão pra carregar Paraíba do Nordeste, em uma pessoa, nunca vi coisa boa caminha Seu Zucca não compra mais cavalo, porque tem caminhão pra carregar Paraíba do Nordeste, em uma pessoa, nunca vi coisa boa caminha Seu Zucca não compra mais cavalo, porque tem caminhão pra carregar Seu Zucca não compra mais cavalo, porque tem caminhão pra carregar Paraíba do Nordeste, em uma pessoa, nunca vi coisa boa caminha Seu Zucca não compra mais cavalo, porque tem caminhão pra carregar Seu Zucca não compra mais cavalo, porque tem caminhão pra carregar Seu Zucca não compra mais cavalo, porque tem caminhão pra carregar Agora são 2 horas e 21 minutos no relógio digital aqui da Tabajara M Você tá ouvindo o programa Alô Comunidade Porque a democracia também é importante no ar O programa Alô Comunidade de hoje tem a participação especial Como já foi anunciado, do professor Carmelo Reinaldo Aqui do curso de comunicação A quem nós vamos entrevistar a partir de agora Primeiro da boa tarde, professor Reinaldo Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Vamos fazer então a primeira pergunta Reinaldo, qual é a importância de a gente estar democratizando A programação de uma rádio pública, como é a Tabajara M, na sua opinião? Boa tarde, ouvintes do Alô Comunidade Eu acho que é justamente isso aí de fazer com que a rádio seja uma rádio pública Tá entendendo? Porque a rádio Tabajara, com as mudanças de governo Ela às vezes tem uma tendência mais de atuar como uma rádio pública Às vezes não Mas o que está acontecendo agora E eu acho que a maior prova é a presença desse programa aqui na rádio É dar esse caráter de emissora pública Porque é isso que a Tabajara é Ela é, inclusive, uma emissora pública que se beneficia de um Digamos assim, uma distorção no sistema de concessões Como ela é uma rádio muito antiga E é praticamente uma concessão de uma emissora comercial Ou seja, porque as outras emissoras públicas Elas não podem vender o espaço Não podem comercializar o espaço para a colocação de comerciais A rádio Tabajara, pela natureza da concessão dela, pode Então, ela tem uma vantagem Eu acho que sobre qualquer outra emissora pública do Brasil É essa vantagem da rádio Tabajara E isso é uma coisa muito boa para a Paraíba Se ela for explorada, se for dado realmente esse caráter de emissora pública a ela São 14 horas e 23 minutos Amanhã, domingo Adeildo Vieira, nosso companheiro Estará em Itabaiana, sua terra natal No Ponto de Cultura Cantiga de Ninar E é o pessoal do Alô Comunidade Todo estará lá nessa festa Que vai ser a primeira feijoada cultural do Ponto de Cultura Juntamente com os filhos de Adeildo Que vão estar lá O maestro Luiz Carlos Otávio, nosso grande companheiro também itabaianense E outros artistas itabaianenses E o pessoal do Alô Comunidade vai estar Beto Palhano, Dalmo Oliveira, Marcos Veloso Vai estar todo mundo lá Nessa grande feijoada E a gente vai lançar o CD Sesc de música paraibana amanhã Porque tem músicas minhas e tem música do companheiro Orlando Otávio Que é mestre feijoeiro, feijoadeiro Acaba de feijoada, né? Acaba que sabe feijoada Ele é quem está preparando a feijoada hoje E também nesse disco tem outros artistas lá itabaianenses Como os próprios filhos de Adeildo Que é o... meu nome dele é... O Aná O Aná, o Aná, o Aná, né? O Aná, o Aná Bom, a feijoada vai começar às 10 horas Com participação também do grupo regional Gansá de Ouro Que é um grupo de música regional lá do Ponto de Cultura de Itabaiana E a coordenação, como eu disse, do meu compadre Orlando Otávio De Arthur Forrozeiro Que é o meu compadre também lá do Ponto Arthur Forrozeiro Apoio da rapaziada do Ponto Nalva O meu compadre Val Que é Val do Mosaico Do Mosaico Artístico E todos de lá Para quem eu mando um especial alô Professor... professor Carmelo Reinaldo Curso de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba Lá se aborda esse tema de comunicação comunitária Nesses cursos Ou não temos esse tema na grade curricular? Temos, temos Tanto o curso de rádio e TV como o curso de jornalismo discutem isso E agora com a perspectiva da democratização da comunicação Quer dizer, as emissoras independentes, as emissoras comunitárias Elas atuarem como porta-vozes da diversidade da sociedade brasileira E evitar justamente esse monopólio, esse controle, essa repetição do mesmo discurso das grandes emissoras Pelas emissoras pequenas, pelas emissoras das cidades, das vilas Repetindo o que está sendo dito por aí na imprensa Sem fazer, sem dar voz a outros segmentos Então isso é uma coisa que é discutida realmente na parte de fundamentação Dos cursos de comunicação Principalmente rádio e TV e jornalismo Professor Carmelo, aqui no Brasil a gente tem um sistema de comunicação que ele é misto Ele agrega as rádios públicas, como você já falou E rádios comerciais, né? E também tem um segmento de rádios comunitárias Qual, que diferenciação o senhor faria para o nosso ouvinte Para ele ter uma ideia de como cada um desses segmentos Usa o rádio, no caso, a televisão também Mas a gente está falando de rádio Para, como é que a população pode fazer essa diferenciação dos sistemas E do comportamento dessas emissoras? Bom, a rádio comercial é o padrão, né? Que é imitado, inclusive, por algumas rádios comunitárias Que é um dos grandes problemas, eu acho, do movimento comunitário É a tendência a imitar o padrão das rádios comerciais Que elas vivem da venda do espaço comercial, né? Vivem desse faturamento E são muito atreladas a essa parte Tanto o discurso hegemônico Do político Da política hegemônica, né? E as rádios públicas Que deveriam ter um caráter De... Do aspecto, digamos assim, republicano Da vida, né? De dar espaço para toda a diversidade da sociedade Discutir os problemas da sociedade Sem tendências Sem seguir tendências políticas E fazer um trabalho nesse sentido E as rádios comunitárias Que tem, teriam, devem ter um papel De ser porta-voz daquela comunidade Que a mantém A ideia, inclusive, de que a manutenção Da rádio comunitária Seja através de conselhos comunitários Como você sugeriu aí Nessa que está sendo implantada É justamente isso Para que ela reflita O pensamento da comunidade Tirado em situações de assembleia De conselhos, né? Ela reflita na sua programação Isso aí As rádios públicas também Deveriam, devem seguir também Um padrão semelhante também Que ela tem um conselho de programação Que atenda A diversidade do discurso Das intenções Dos desejos Da... Daquela sociedade Que é representada Pelo... Quer dizer, que seria Que a rádio daria voz A rádio pública, né? A rádio comercial Aí é uma coisa Quer dizer, tem um dono Tem um proprietário Tem um concessionário Na verdade As emissoras comerciais Elas também são concessões, né? O Estado Dá uma concessão Quer dizer O governo federal Falar para as pessoas Entenderem Meu governo federal Dá uma concessão Para a pessoa Explorar uma rádio Comercial Durante 10 anos E desde que atenda Determinadas exigências Ela pode renovar Por outros 10 anos E assim Renovar Indefinidamente Professor No caso da concessão Especificamente Ela é Ela é Uma concessão Que é dada Pelo poder público Para determinado segmento Fazer a exploração Daquele Veículo É Na sua opinião Deveria haver Algum controle Sobre essa concessão Ou seja Se o dono da rádio Se a empresa Que cuida da rádio Que recebeu a concessão Se ela não cumprir Determinadas Determinados Ditames Assim Da lei Da legislação Por exemplo Ela poderia perder Essa concessão Porque muita gente A gente tem discutido isso Acho que recentemente O Brasil começou A discutir mais Essa questão De quem pode manter rádio E quais os critérios Para manter uma rádio Entendendo ela Como um serviço Público Seja ele comercial Ou seja ele Uma rádio pública Como essa tabajara Por exemplo Mas como é que a gente Poderia dar Uma definição Maior Ou então Cobrar A tirada De uma concessão De uma emissora Que por exemplo Diariamente Agride a cidadania Com questões Ou preconceituosas Ou colocando música De baixaria Ou seja Que não esteja cumprindo Da sua função social Qual é a discussão No mundo acadêmico E a sua opinião Sobre essa questão Olha A discussão No mundo acadêmico Porque o mundo acadêmico Ele reflete muito Não propriamente o ideal Mas o que está sendo feito Mostra o que está sendo feito E como deveria ser Então O deveria ser Seria realmente A manifestação Da sociedade Para conseguir Essa cassação Ou então Pelo menos A não renovação Da concessão Que foi isso Que aconteceu Só vou fazer um parênteses Porque existe uma desinformação Muito grande Aqui no Brasil Com relação A Globovisio Na Venezuela Quando o Hugo Chaves Não renovou A concessão Dizem que ele Fechou a televisão Mas na verdade Ele não renovou A concessão Porque a emissora Esteve envolvida Numa tentativa De derrubá-lo De um golpe de Estado Usando os critérios legais Exatamente Ele usou critérios legais Agora no Brasil Por incrível que pareça Isso só aconteceu Numa rádio Que seria de certa forma Pública Que foi A rádio São Paulo Durante a ditadura Que era uma rádio Da arquidioceses De São Paulo Foi a única rádio No Brasil Que foi fechada Até hoje Não teve Entendeu Uma alegação Não foi nem renovação Ela foi fechada mesmo Com a alegação De que não estava Cumprindo os ditames Da lei Porque os ditames Da lei São claros Que se as emissoras Obedecessem O que a lei Diz Então nós teríamos Um sistema De radiodifusão No Brasil Televisão e rádio No Brasil Maravilhoso Porque elas Têm Preceitos Preceitos Na legislação Preceitos com relação A educação Com relação A sociedade Com relação A transparência Financeira Tudo isso E nada Nada disso Acontece E se faz De conta Se fecha os olhos Está entendendo E vai deixando A coisa correr Por aí Perfeito Carmelo Eu vou pedir Só uma pausa Porque a gente Tem uma inserção Comercial Agora Daqui a pouco A gente volta Com a entrevista ZYI 689 1110 KHz Rádio Tabajara M João Pessoa Paraíba Olá Eu sou o ministro De educação Aloysio Mercadante Trabalhar Para o desenvolvimento Do Brasil Com justiça social É a marca Do nosso governo Os investimentos Federais Melhorar A qualidade De vida Do nosso povo Vamos continuar Com o projeto De Lula e de Dilma Nessas eleições Vote nos candidatos E candidatas Que estão comprometidos Com esse modo De governar o Brasil Para João Pessoa Trabalhar cada vez Mais em parceria Com o governo Da presidenta Dilma Vamos eleger Luciano Cartacho Vote PT Vote 13 Coligação Unidos Por João Pessoa Neste sábado A partir das 21 horas Na A APP Praia da Penha Comemoração Dos 42 anos Do Big Show Do Bolinha Numa só noite Você vai curtir José Ribeiro Roberto Nile Uma noite Sentou-se a minha mesa Como não sou Forró Pé de Serra Com grandes nomes Sucessos Dos anos 60, 70 e 80 E um show de prega Sensacional Com vários nomes Mesa 60 reais Individual 20 reais Apoio Tabajara O som do novo tempo Agora as suas manhãs de domingo Tem muito mais alegria e informação Programa Domingo no Rádio Programa Domingo no Rádio Das 6 às 8 da manhã Com apresentação de Pessoa Júnior Ligue e participe Do programa mais alegre E informativo Do Rádio Paraibano Programa Domingo no Rádio No melhor som Com muito mais música E no esporte Com o Scrat do Rádio Tabajara Bom motivo para se ouvir rádio A hora 14h34 Notícia do mundo das comunicações comunitárias Associação Mundial de Rádios Comunitárias do Brasil Vai realizar no dia 22 de setembro No Sindicato dos Jornalistas de São Paulo O quarto evento do ciclo de seminários regionais Sobre legislação e direito à comunicação no Brasil Uma nova lei para as rádios comunitárias Marco regulatório e direito à comunicação O objetivo é refletir sobre a proposta Das emissoras comunitárias Para a nova lei de comunicação E também discutir as atuais políticas Em comunicação referente às rádios comunitárias brasileiras A AMARC Brasil também pretende Que os seminários sejam espaços Construção conjunta de um marco regulatório Para o setor Que efetive o direito humano A comunicação e a liberdade de expressão Marcos Veloso Professor Carmélio Reinaldo Nós trabalhamos basicamente com rádios comunitárias E nós queríamos saber a sua opinião Acerca da lei das rádios comunitárias Que engessa Engessa nossas rádios Com a história do apoio cultural Pois é Marcos É uma das coisas assim Que quando eu vi Quando o governo Fernando Henrique Atendendo a pressão Eu disse pela primeira Imaginei pela primeira vez Fernando Henrique vai fazer uma coisa boa Quando ele anunciou Que ia regulamentar as emissoras comunitárias Mas aí quando A forma que ele lançou Foi realmente assim Eu não vou dizer a palavra não Porque a gente está no rádio Mas foi uma safadeza Uma safadeza que ele fez Na verdade Entendeu Porque antes tivesse deixado Como estava Do que fazer o que ele fez Por que? Ele engessou Colocar aquele negócio Todas as emissoras comunitárias De uma determinada região Tem que transmitir Na mesma frequência Não é isso? E criou Esses entraves Também A manutenção Financeira da emissora Porque é uma coisa necessária Também Então E além do mais As exigências E a forma que ele colocou Também A fiscalização Em cima dessas emissoras Porque Os pioneiros Inclusive Do movimento De rádios comunitárias Viviam as voltas Com a polícia Não é? Tendo problemas Com polícia federal Essas coisas Assim que quer dizer Jogou um monte de gente Bem intencionada Praticamente Na marginalidade Em boletim policial Tribunais As voltas com tribunais Essas coisas Então eu achei Uma safadeza A forma com que ele criou O sistema de rádio comunitária E para desfazer isso Tem sido muito difícil Está sendo muito difícil Fazer Desfazer Esse sistema aí Porque esse sistema Da forma que está feito Ele atende aos interesses Da aberta Associação Brasileira Das emissoras de rádio e televisão Que é controlada Pela Globo Todo mundo sabe São 14 horas e 37 minutos Nosso companheiro Zuma Nunes está no ar Alô Zuma Nunes De Mangabeira Alô alô Nosso correspondente especial Fala aí Zuma Alô Fábio Mozar Boa tarde Boa tarde Dalma Oliveira Boa tarde Paidano Toda a galera Que faz aí O aluno comunidade Eu estou aqui Na casa do nosso companheiro Vando aqui Em Mangabeira Estou aqui Com os companheiros de vão E o nosso companheiro Marco A gente veio para cá Para fazer uma conversa Discutir algumas coisas Aqui sobre política Sobre educação E alguns outros papos aí E também quero avisar também Fábio Que Para a semana Teremos aqui uma Aliás Desculpa Fábio Para o mês Agora Próximo mês agora Depois das eleições Evidentemente Estaremos realizando A quarta festa Das crianças Do Do SESAC Que é o Centro Educativo Santa Clara Mandar um abraço também Para a Bada Que é essa grande Irmã nossa aqui Que trabalha com as crianças Aqui Carentes aqui Dessa comunidade É Santa Clara aqui Em Mangabeira É aqui na Vila Mangueira Vamos lá Aqui perto do Terminal 303 E Dizer a vocês Que todos nós aqui Estamos assistindo Assiduamente Ligado aí no programa Alô Comunidade Zé Mano Marco Todo mundo aqui Um abraço para vocês aí Ok Um abraço para meu compadre Zuma Nunes Um abraço para João E para Marcos aí Mangabeira Um Paraíba em defesa Ante o estímulo A violência Por rádios Jornais E redes de televisão É o que Diz a manchete Do jornal Contraponto A cidade de João Pessoa E todo o estado Da Paraíba Há colocado sérios prejuízo As instituições Mas parece que Um tiro Um tiro Ou ser assaltado Deixa as pessoas Assombradas Está entendendo É realmente É um terrorismo psicológico É um terrorismo psicológico Mesmo As pessoas fazem Quer dizer Demonstra que tem gente E isso é estimulado De certa forma Em algumas empresas Que fazem qualquer coisa Pela audiência Qualquer coisa Vale pela audiência Por isso Que é muito importante Essa campanha De quem Financia a bacharia Contra a cidadania Eu sugiro Vocês procurarem Também o núcleo De cidadania Direitos humanos Da Universidade Federal Da Paraíba Para também Se engajar Nessa campanha Porque é importante Aliás Também vocês Poderiam convidar Algumas pessoas Do núcleo Também Para falarem aqui Sobre isso Porque eu Acho que o espaço Do programa de vocês É importantíssimo Olha Na verdade Nós já estamos Fazendo essa parceria Através da Abraço Abraço tem Se articulado Com o núcleo E inclusive Acho que Alguns meses Houve um evento Lá na universidade Discutindo Exatamente esse ponto Mozar Da bacharia No rádio Só que Aqui na Paraíba Eu tenho acompanhado Carmelo A coisa anda Muito Devagar Muito Sabe Começa uma articulação Aqui Mas daqui a 15 dias Daqui a um mês O grupo Coletivo Já está desarticulado Eu acho que Falta uma continuidade Nesse processo De cobrança De mudança Inclusive No marco Regulatório Eu queria até Que você comentasse Também Aquela Aquela história Da proposta Que passou pela Câmara de João Pessoa Sobre um projeto De lei Para a regulamentação Da comunicação Municipal Aqui no âmbito Do município De João Pessoa Que foi inclusive Alvo de ação judicial Ela foi judicializada Porque A Aberte Local Eu não sei nem como é o nome Que se dá A representação Da Aberte É a representação É isso mesmo Eles Entraram na justiça Para impedir que a lei Fosse aprovada Na Câmara Porque Tinha Num dos Esquisitos Lá da lei Exigia por exemplo Que tocasse 30% De música Paraibana Nas rádios Todas as rádios De João Pessoa Seriam obrigadas A fazer Esse tipo De Essa exigência Na sua programação Eu queria que você comentasse Essa questão Da legislação Se as câmaras municipais Têm realmente Esse papel Se a constituição Permitiria que Cada município Legislasse Nessa área De comunicação E qual seria O ideal De uma lei Municipal E também A função De um conselho Municipal De comunicação Aqui em João Pessoa Já que toda Essa discussão Está paralisada Na Câmara De João Pessoa E também Na Assembleia Legislativa Que você lembra Teve um projeto De lei Que passou Por Chico Lopes Na época E tudo mais E tudo isso Está engavetado Parece até Que o projeto Da Assembleia Legislativa Sumiu Desapareceu Fisicamente Vamos dizer assim Queria que você Comentasse um pouco De que forma A sociedade Pode estar regulando Né Essa questão Dos conteúdos Mesmo E você É uma pessoa Da cultura Eu queria que você Falasse também Desse diálogo Comunicação E cultura Nas rádios Aqui da Paraíba De um modo geral Você tem um conhecimento Sobre isso Olha Várias coisas Inclusive Que até foi bom Você falar isso Porque a manifestação Por exemplo A gente esteve falando Aqui do fechamento Das rádios Essas coisas Então o único caminho De manifestação Da sociedade Para conseguir mudar Alguma coisa De denunciar De fechar Uma emissora Ou impedir A renovação Da concessão De uma emissora Que não está cumprindo O mínimo Com o mínimo De exigência É através Do ministério Público Que tem um papel De defender Os direitos Difusos Da sociedade Está entendendo Agora Eu Essas tentativas Essas iniciativas Louváveis Que eu louvo muito Da Câmara Municipal E da Assembleia Legislativa De tentar legislar Sobre Radiofonia É louvável Mas infelizmente Realmente Só quem tem Poder De fazer isso É através Da Como é que diz Do governo federal Entendeu Tem que ser Através do Senado E da Câmara De deputados Que é muito difícil Porque lá Muitos São Proprietários E defendem Os interesses Da aberta Mas aí é tal coisa A gente tem que ter Uma preocupação De saber Em quem votar Mas a Constituição Ela é muito clara Carmel Sobre o pacto federativo Que os municípios Têm o direito De legislar Sobre questões Locais Ou seja Todo assunto Que é Restrito Ao município Ele pode Legislar Sobre ele E uma questão De concessão No caso das rádios Comunitárias Ele é um Dentro do município Ele é de responsabilidade Do município Não seria por aí não? Não, eu acho que não É possível ter essa interpretação Mas eu tenho minhas dúvidas Se realmente Essa interpretação Porque inclusive Aí tem uma Você sabe muito bem Que uma coisa dessa aí Se você Delega o município Legislar De alguma forma Entendeu? Pode ser bom Em alguns municípios Mas na maioria dos municípios Vai ser muito ruim Desastroso Desastroso Exatamente Porque você sabe Que tem municípios Que são controlados Por uma família Há séculos Entendeu? A maioria dos municípios Pequenos No Brasil Afora É controlado Por famílias Então você imagine O que é que pode acontecer Se for dada Essa interpretação Está entendendo? Palhana Então De certa forma Essa federalização Preserva Um pouco Agora o que tem que acontecer É a organização Da sociedade E aí é outra coisa Que você falou também Lá na sua pergunta Do conselho Dos conselhos Dos movimentos Entendeu? Que depois de um mês Se acabam Dalmo É um controle Que está havendo Tão grande Da mídia Como eu nunca vi Porque digamos Eu estou envolvido Com comunicação Desde 1971 Quando eu entrei Para trabalhar No jornal A União Entendeu? E eu nunca vi Um discurso Uniforme Entendeu? Tão grande Na imprensa brasileira E paraibana Como eu vejo hoje Está entendendo? Antes você precisaria Assinar mais de um jornal Para você ter Uma diversidade De opinião Hoje você assina Uma revista semanal Você praticamente Tem o resumo De tudo que saiu Graças a Deus Existe a internet Mas poucas pessoas Têm a curiosidade De tentar ouvir A diversidade Através da internet Isso é um Um grave problema Que está acontecendo No Brasil E estamos Às 14h47 Apresentando o programa Alô Comunidade Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Em parceria Com a rádio Tabajara AM E a gente Quem está Ouvindo o programa Agora É o nosso Companheiro Daniel Pereira Do Centro Popular De Cultura e Comunicação Rádio Comunitária Voz Popular Da comunidade São Rafael Para quem eu mando Um abraço Para aquela rapaziada Esse pessoal Que fica aqui Ao lado da rádio Tabajara E o outro ouvinte É o meu compadre O major da polícia Militar da Paraíba Grande amigo meu Chama-se Edmundo Alves Que mora lá No bairro do Cristo Redentor Ouvindo o alô Comunidade também Nesse momento Mando meu abraço Tá certo? E mando O meu alô Também Para Para o meu compadre Lá O Elton Costa Lá de Cabideiro E se você quiser Ganhar um CD De Penha Cirandeira E outro CD De Vomera E seus netinhos Do projeto Raízes da Alma Você faz Como meu compadre Zuma Nunes Você telefona Para o 3214-7796 Ou 3214-7797 E o nosso e-mail É o Alô Comunidade PB Arroba Gmail Ponto com Professor Carmelo Reinaldo Como o senhor avalia As rádios comunitárias Pelo menos as que são Autorgadas aqui João Pessoa Que é a rádio comunitária Cruz das Armas Não sei se você já escutou Essa rádio Qual é a avaliação Que o senhor faz Da rádio comunitária Cruz das Armas Cruz das Armas Olha Fábio Eu escutei logo Quando saiu a concessão E realmente eu vi O que era O que estava acontecendo Era o arremedo Das emissoras comerciais Inclusive naquela linha Do que eu rejeitava E a partir daí Me desinteressei Então não posso Fazer uma avaliação Ok Agora são 14 horas E 49 minutos Deixa eu ler A notícia aqui De uma rádio comunitária No sul da Bahia A agência nacional De telecomunicações Anatel Tirou do ar Nesta quinta-feira Dia 13 A rádio comunitária De Itabela Itabela FM Fiscais do órgão Estiveram na sede Da emissora Localizada no centro Da cidade E apreenderam E lacraram equipamentos E transmissores Da emissora Que funciona No centro da cidade De acordo com as informações Do site Giro de Notícias O fechamento Da rádio ocorreu Após denúncia Feita a justiça eleitoral Por um candidato A vereador De que Itabela FM Beneficia o candidato A prefeito Paulo Ernesto Peçanha Do PSD Segundo informações Do site Radar 64 O juiz da 78ª Zona eleitoral Heitor Machado Determinou a Polícia Federal E a Anatel Que fiscalizasse Eventuais irregularidades Na emissora Nas investigações Também ficou constatado Que o endereço Onde funciona a rádio Não constava No Ministério Das Comunicações Os diretores Da Itabela FM Recorrerão Da decisão São notícias como essa Que a gente Fica preocupado Né Carmelo Porque a gente vê Que existe também Uma interferência Dos poderes locais Da justiça Da justiça eleitoral Que às vezes Existe uma série De agentes Interferindo Na comunicação radiofônica Principalmente Quando se trata De rádios comunitárias E a facilidade De tirar uma emissora Do ar Quando ela é comunitária Exatamente É isso que eu digo É que eu percebi Isso com o sistema Que foi criado Né Da rádios comunitárias No Brasil É a facilidade De 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 Colocar É Transformar A O movimento De rádio comunitária Em caso de polícia Tá entendendo Qualquer coisa É sempre O fechamento Prisão Apreensão Coisa que você não vê Nas rádios comerciais Criminalizando mesmo É Criminaliza mesmo É Transforma pessoas Pessoas honestas Intencionadas É Envolvidas com os movimentos sociais Já num Num cara Com a folha corrida Policial Como se fosse Um bandido Um marginal Um assaltante Carmelo Eu queria te perguntar também Sobre a questão Da Da produção cultural E a importância Da A importância do rádio Em si A gente até Esse programa hoje Tem a intenção de falar um pouco Da importância do rádio Nesses 90 anos De rádio no Brasil E a importância dele Como difusor de cultura Você que também Que age nessa Nessa Seara Inclusive produzindo Produzindo CDs De artistas De De artistas locais Que não teriam acesso fácil A uma produção Discográfica Eu queria que você falasse um pouco Dessa importância Das emissoras Estarem abrindo Esse espaço E garantindo Essa interlocução Com os artistas Quebrando Inclusive aquela coisa Que a gente já conhece De muito tempo Da indústria Do disco Principalmente Exatamente Que até uma coisa Quando você Fala Vocês estavam falando Eu estava pensando Aqui por exemplo Ainda essa dificuldade Que os artistas locais Têm de colocar Seus discos Nas emissoras de rádio Porque a qualidade Do que se produz aqui Primeiro A Paraíba É um estado Muito respeitado Num país Muito respeitado Na área musical No entanto A música Da Paraíba Não está Nas emissoras De rádio Da Paraíba A não ser O caso Aqui da Tabajara E uma ou outra Iniciativa isolada Por aí Pelo interior Valorizando Seus artistas Mas de forma geral Continua prevalecendo Aquela coisa Que Em síntese É o que está Naquele despagão Misterioso De Adnardo Que mostra Que o artista Para ser reconhecido Na terra Tem que ir embora Para poder voltar Pelas ondas Do rádio Para a cidade Para seu povo Reconhecer Voltar famoso Para o seu trabalho E A indústria cultural Entrou agora Do final dos anos 90 E agora nesse século Ela entrou muito mais pesada Pesada ainda Você Até mesmo Dentro das gravadoras Brasileiras O elenco Se reduziu Sabe Antes Você tinha Por exemplo Cada gravadora Do Brasil Ela tinha um elenco De 70 artistas Hoje em dia Não chega a 20 Está entendendo A gravadora Só investe Naquele que vende Acima de 500 mil discos E isso Aí ela faz isso E depois ela compra Espaço Nas emissoras de rádio Nas emissoras de televisão Nos programas de televisão Para dar visibilidade Daqueles artistas Aí isso Resulta No fechamento Dos espaços Para Os outros artistas Por que? O pior é o seguinte É que as pequenas emissoras Começam a copiar O padrão Imitar o padrão Das grandes emissoras As grandes emissoras São pagas Para fazer aquilo E a pequena emissora Se espelha Na grande emissora E fica tocando Só aquilo também De graça É De graça Aí uniformiza A qualidade Entendeu? Que é uma coisa Que acontece também No jornalismo Até para citar Um exemplo aqui Que muita gente Ainda não se tocou Vai ser lançado Um filme Tipo Digamos Aquele Capitão América Quem viu o filme É uma porcaria De filme É um filme Que você Depois que dobra A esquina Você não se lembra Mais da história Do filme Significa Um filme Que não lhe marca Que não lhe deixa Uma coisa É um filme ruim Pois bem Aí de repente Está no noticiário No horário nobre Da televisão Está na primeira página Do segundo caderno De qualquer jornal Desse país Está entendendo? Exatamente Como se fosse O grande acontecimento Da semana Porque toda semana Tem um grande acontecimento De um grande lançamento Cinematográfico Que depois resulta Numa porcaria Você vai ver E é uma porcaria Está entendendo? Então é justamente isso A indústria cultural Quando ela entrou Realmente Virou realmente Uma indústria E passou a ser Controlada Através De bolsa de valores Acionistas Bolsa de valores Quer dizer Antes o diretor Artístico Diretor de uma emissora De um estúdio De cinema De uma gravadora Por exemplo Era uma pessoa Do ramo Que entendia de música Entendia as tendências Normalmente Um músico Que já tinha feito Um certo sucesso Então E tinha uma certa Veia na produção Então ele sabia Escolher a diversidade Essas coisas Entendeu? Hoje não O camarada É simplesmente Um sujeito Nomeado por Acionistas Pelos grandes acionistas Que está lá Para fazer dinheiro Para dar lucro É exatamente Ele está lá Para dar lucro Então Não se investe Mais em qualidade E no entanto Se compra Se gasta muito Na publicidade Se domina E o resultado É esse lixo Que está aí Que aconteceu Principalmente Com a música brasileira Estamos às 14 horas E com 56 minutos Já terminando O programa Alô Comunidade Entrevistando aqui O professor Da UFPB Carmelo Reinaldo E A última notícia Jornalistas independentes Propõem criação De fórum Pelo direito humano A comunicação A frente ampla Pela liberdade de expressão E pelo direito A comunicação Falejampa É o fórum Que pretende Aglutinar Os movimentos sociais Paraibanos Especialmente Atuantes Na capital João Pessoa E que lutam Pela democratização Dos meios de comunicação A proposta É de um grupo De jornalistas Independentes Entre eles O coletivo De jornalistas Novos rumos A Sociedade Cultural Pós-Nova República Mantenedora Da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Tendo como principais Bandeiras de luta O marco regulatório Das comunicações Marco civil Da internet Desconcentração Das verbas Oficiais de publicidade Apoio às TVs E rádios comunitárias E implementação Do Conselho Estadual De comunicação O grupo Pretende retomar A discussão Pública E mobilização Da sociedade Pessoense Sobre a democratização Dos meios de comunicação Asegurando A cidadania O direito A livre expressão De pensamentos Informações E opiniões Quando são 14 horas E 58 minutos Vamos continuando O giro comunitário Com outra última notícia Mais uma última notícia Depois de anos De luta Pela implementação De sua rádio comunitária A comunidade Localizada no Bituassu Zona rural Do município de Conde Paraíba Inaugurou domingo No dia 10 A rádio comunitária Emitou a sua FM Na frequência 87.9 A emissora Entrou no ar Para atender Uma população Estimada em 2 mil pessoas Na estreia O nosso companheiro Comunicador Dalmo Oliveira Do movimento negro Da Paraíba E da rádio comunitária Zumbi dos Palmares Comandou as entrevistas E participações De lideranças E artistas locais Eu queria fazer mais A última pergunta Para o professor 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 Carmelo Duas perguntas Numa só Para a gente terminar o programa Eu queria que o senhor falasse Sobre o projeto Raízes da Alma Que o senhor acaba De deixar aqui Os discos De Penha Cirandeira E Romera E quais os objetivos Desse projeto E quais os artistas Que estão sendo pesquisados E também Eu queria saber Da rádio comunitária Da rádio FM Universitária Se tem perspectiva De voltar um dia Bom A rádio É um desejo Todo mundo Que faz comunicação Lá na universidade De que volte E provavelmente Vai voltar Mas é Até para conseguir A concessão De uma emissora pública Também não é fácil Não Existe toda Dificuldade Porque Na verdade Qualquer emissora Qualquer emissora Comunitária Qualquer emissora pública Contraria Interesses Não sabe em que pé Está esse processo Não 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 Sei não Porque Atualmente A preocupação Está sendo A implantação Da TV Quer dizer A TV Com sinal aberto Então Não adiantava Dividir os esforços Para uma rádio E para uma TV Então a TV Vem primeiro E eu acho Que a rádio Vem até Como uma consequência Disso Porque Se torna mais fácil Você tendo Um órgão Que vai gerir Os veículos De comunicação E a TV Universitária Estará no ar Daqui para o final Do ano Sim Sim Certamente Ela já está operando De vez em quando Está operando Em sinal Com teste E o projeto Raízes da Alma Sim Raízes da Alma Pois bem Eu e a Daíldo Vieira A Daíldo Meu companheiro Também lá no Departamento de Comunicação A gente chegou A conclusão Que nós tínhamos Um estúdio Nós tínhamos Quer dizer Eu tenho a minha Experiência de produtor A Daíldo tem a experiência De músico Diretor artístico Então vamos Vamos pegar esse pessoal E vamos gravar Porque o que a gente Vai fazer para eles É o seguinte Tanto a universidade Cria um acervo Dessas pessoas Que fazem a cultura A raiz da cultura Paraibana Por isso que esse nome Tão feliz Que a Daíldo A veia poética dele Batizou Raízes da Alma Então vamos fazer isso Vamos aproveitar Os recursos que nós temos O estúdio E a nossa mão de obra Para gravar esse pessoal E vamos fazer um projeto Que não Que praticamente Não tenha custo Justamente porque Os custos maiores De você gravar um disco É justamente estúdio E essa parte De mão de obra Pronto Então estando resolvido Isso Essa parte técnica Está resolvido isso Então eu comando A mesa A mesa de som Entendeu Vou fazendo Depois faço a masterização E a ideia é o que Você fornecer Para o artista Um trabalho Com qualidade Com o qual ele fica autorizado Ele assina uma espécie De contrato Que na verdade É como se fosse um convênio Ele assina um convênio Com a UFPB Em que ele cede A UFPB Os direitos De reproduzir Sempre que tiver necessidade De reproduzir O trabalho dele E por sua vez A universidade Também Cede ao artista Os direitos De reproduzir Porque quando você Produz um disco Você tem a propriedade Da obra E tem a propriedade Do fonograma No caso O fonograma Como o fonograma Foi produzido Pela universidade Então o fonograma É da universidade Mas a obra A interpretação E a composição É do artista Então A partir desse convênio Estão autorizados A lançar Sempre que necessitar E respeite Desde que respeite O padrão inicial Do produto Que é o disco Assim Entendeu Pronto A ideia é essa Então É feita uma tiragem De mil exemplares 500 para a universidade 500 para o artista E aí o artista Se quiser Reproduz Quantas vezes mais quiser Ele já tem uma capa Já tem todo um padrão A gente fornece As matrizes Tudo isso para eles Leva o master E reproduz Exatamente Reproduz Quando quiser Professor Eu quero agradecer Então A sua presença A entrevista Dizer que o programa Está aberto Todo sábado É apenas uma hora Como o senhor está vendo Mas é um programa Que pretende Realmente Estar discutindo Essa questão Da comunicação Da democratização Da comunicação E deixamos o programa À vontade O programa À disposição Da universidade Do curso Para a gente Estar fazendo Essa interação Por hoje Infelizmente Nosso horário Já está no final Queremos agradecer A sua vinda Eu quero também Mandar um abraço Para a Rivaldo Clementino Borba Que está interessado Em curso de radialismo A gente tem uma demanda Muito grande Para cursos Para comunicadores Comunitários E estamos tentando Através da Sociedade Cultural Pós Nova República Fazer uma parceria Com a universidade E também com a Escola Técnica Federal da Paraíba Talvez nos próximos meses A gente vai estar consolidando Uns cursos básicos Para comunicação comunitária Boa tarde E agradeço mais uma vez A sua presença Eu agradeço também O convite E parabenizo vocês Pela iniciativa maravilhosa Que é esse programa aqui Boa tarde Paraíba Boa tarde Dalmo Boa tarde companheiros presentes E até sábado Boa tarde Carmelo Reinaldo Boa tarde Dalmo Marcos Veloso Companheiro Fábio E boa tarde A todos os ouvintes Do programa Alô Comunidade Boa tarde Paraíba ZYI seiscentos e oitenta e nove Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão Transmitindo em mil cento e dez quiloherts Com dez mil watts de potência